Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, eu quero mostrar para vocês o gerenciador de arquivos que vem aqui no Redmi Note 7, ok? Caso você tenha dúvida de como está mexendo e onde é que fica os arquivos aí que você tem aqui no seu aparelho em forma de arquivos ou que você baixa, enfim, vamos conferir aqui o gerenciador de arquivos do seu dispositivo. Então, vamos lá pessoal, bom, você vai procurar por esse aplicativo aqui ó, na gavete apps, gerenciador de arquivos, ok? Você procura por esse aplicativo, você vai clicar nele e aqui galera, ele vai aparecer dessa forma, basta você descer e vai clicar aqui aceitar e continuar. Dê um clique pessoal, vai clicar em permitir para que ele possa ler todos os arquivos aí do seu aparelho e possa mostrar aqui para você. Temo escuro agora não, vou clicar em cancelar. Beleza pessoal, está aqui gerenciador de arquivos aqui do nosso aparelho, beleza? Aqui pessoal, ele vai mostrar por categorias mostra aqui todas as minhas imagens, vídeos, documentos, músicas, aqui compactados, downloads, APK e aqui mais outras, no caso ali Bluetooth, beleza? E aqui pessoal, o seguinte, na tela já inicial aqui dele tudo que eu tenho no meu aparelho, ele vai mostrar aqui embaixo, no meu caso eu não tenho nada aqui nesse dispositivo por isso ele não está mostrando nada ali, certo? Mas os arquivos que você tem recente, vou até tirar aqui uma foto galera, só para aparecer ali, pelo menos alguns arquivos que vão dar como exemplo, ó tudo que você tiver aqui no dispositivo, ele vai mostrar aqui embaixo, no meu caso não está mostrando aqui, mas aparece aqui definido, vídeos, fotos, enfim, aparecem vários aqui embaixo. Aqui em cima, pessoal, temos as pastas, ok? Onde você pode olhar aqui as pastas que tem armazenado aqui no seu aparelho, inclusive, caso tenha um cartão de memória, aqui em cima ele vai listar armazenamento interno e cartão SD, basta você clicar aqui e selecionar o cartão de memória, no meu caso, mas não tenho, ele não mostra, mas aqui eu tenho todas as minhas pastas aí de arquivos que eu tenho no meu dispositivo aqui nessa pasta DCIM, é onde fica os arquivos da câmera, aqui de fotos, aqui no SM, acabei de tirar, ó as fotos que eu tenho no meu dispositivo, beleza? e é basicamente isso, só que tem os arquivos, aqui você tem até um atalhozinho aqui, ó, de limpeza é só você clicar aqui que ele faz uma limpeza aqui de cache, arquivos obsoletos, que são lixo inútil aqui que não apaga nada do seu dispositivo, você pode estar limpando para liberar espaço, ok? eu vou limpar aqui, ele dá até algumas outras opções, caso eu queira executar, para me excluir alguns apps, algum tipo mais, para liberar espaço, vou voltar aqui galera, opa, ó vou voltar aqui com a tela inicial, aqui no canto, tá aí agora apareceu as fotos, ó aqui ele vai listar tudo que eu tenho no meu dispositivo, aqui para baixo, como eu não tenho nada, não está aparecendo mas aqui ele mostra os APK, documento, foto e vídeo, e aqui você pode entrar, já filtrar, tá? aqui, eu clicar em imagem, ele vai listar todas as imagens que eu tenho aqui, de todas as pastas do meu dispositivo, beleza? e assim nos demais, e aqui pessoal, nos três tracinhos, você tem algumas outras configurações você tem aqui acesso remoto, você pode estar conectando no computador via internet, para você transferir os arquivos para o computador você pode fazer transferência de arquivos, limpeza profunda, apagar os arquivos, temos opções de modo escuro, certo? e aqui também temos, ó, arquivos privados, né? Você pode estar ocultando aqui arquivos e definir uma senha para esconder esses arquivos, ok? temos mais configurações, onde aqui pessoal, você também pode estar colocando para ver e mostrar os arquivos ocultos, beleza? que você oculta aqui, e é basicamente isso esse é o gerenciador padrão, que vem aqui nos dispositivos da Xiaomi todo dispositivo da Xiaomi, é esse o aplicativo padrão aqui, que vem de fábrica então basicamente é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal e até a próxima, tchau, tchau! tchau!